A obra do Seudinho, como é que tá a obra do senhor? Tá pertinho? Tá pertinho, né? Tá e não tá, porque... Seudinho, quando chega nessa parte de acabamento, a gente acha que tá perto e às vezes tá longe, né? As portas eu coloquei praticamente todas, só falta a parte lá do banheiro e do outro quarto do Zé Luiz. Como ainda não tá completo o resto, a gente não pode ainda colocar. Mas a parte dentro, porta, as outras coisas, tá quase, né? Então, assim, a gente tem uma expectativa, né? A mulher tá daquele jeito, né? Ansiosa, né? Ansiosa, com nervo, a flor da pele, mas eu disse, calma, calma. Ah, inclusive também, vocês vão mudar de endereço, né? Novamente. Vamos, vamos de novo. A moça que alugou lá pra eles pediu a casa. A gente até fez o pagamento ali do primeiro aluguel, da nova moradia. O senhor pretende mudar quando? Quando é que encerra lá? Ela pediu essa semana agora, até sábado. Entendi, aí vocês vão mudar pro novo endereço, mas acredito que seja a última mudança, né? É, em nome de Jesus, né? A próxima já é pra casa nova. É, que não é fácil, né? Com toda certeza. Não é fácil não, seu Dinho. A gente tem uma... não é pra isso, né? O senhor morou de aluguel quanto tempo? Eu, praticamente... A vida toda? Quase, aqui, o tempo que eu tenho aqui, eu tenho 12 anos. Em Tucuruí? Em Tucuruí, 12 anos. Foi? É isso, quase. Meu Deus. Nem 12 que eu já tô com quase, né? Dois anos ali. Mas, né? Dez anos foi aluguel. Então, aí é uma... É uma luta. É uma luta, né? Mas graças a Deus hoje tem a casa própria, né? Eu tava até brincando que a luta é tão grande que eu tô já... Já querer me inscrever no UFC, já. Ah, gostei. Então, vou me inscrever também. Deixa eu entrar aqui pra mostrar pro pessoal. Gente, as escolhas da dona Franci Dalva surpreenderam todo mundo. Foi verdade, é. Só escolha bonita. E não só eu quem diga, é o povo do canal. Com certeza. Só comentário de qualidade. Gente, olha a cozinha dela, como tá um charme. Bem lindinha, ó. Essa cerâmica aqui é maravilhosa demais. Ela tem um brilho, né, seu Dinho? Isso, isso. É porque aqui ela tá suja, tem poeira. Mas quando eu limpar isso aqui, meu Deus do céu. E o que me deixa mais feliz é saber que ela escolheu isso aqui. Verdade. Não é? É muito bom até, né? Que a pessoa fica nela satisfeita, né? Com aquilo. É igual a minha esposa. A minha esposa baba, né? Toda hora lá, cerâmica. Que acha bonito. É porque você escolhe e você se sente bem. Eu participei. Verdade. Escolhi isso. É maravilhoso. O que você escolhe e você escolheu?